Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, te desce de beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, te desce de beber Você tem duas opções Amarar o letrão, satemfei desamolando Viver na solidão, você tem duas opções Amarar o letrão, satemfei desamolando Viver na solidão, você tem duas opções Amarar o letrão, satemfei desamolando